o opa beleza pessoal voltamos é a força caiu né caiu a força aqui um segundo que caiu né fechou a força né então o menos a gente tem que estar com esse negócio e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Oh, caramba! 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 Ah, não é isso, hein? 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 Ah, caramba, velho! Ah, caramba, olha onde eu fui falar, velho! Porra, vai tomar no cu o jogo! Eu não quero essa, mano! Porra, parece que a foto está me dando... Coisa que eu não quero! Eu quero a Geneva! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Vamos encontrar o céu, velho... Tchau, tchau. Ah, meu pai, caramba, eu acabo morrendo para isso aqui, vai vendo. Caralho, velho. Ah, vou pegar ela lá em cima. Não. Ah, vou pegar ela lá em cima. 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 Ah, vou pegar ela. 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 Para entender o que está acontecendo aqui, bugou? Vou ter que reiniciar o negócio de novo, meu deus, olha a perda de tempo que eu estou fazendo, o que está possível? Para saber por que bugou, por que aqui afagou? Não entendi, eu sinceramente não entendi, eu sinceramente não entendi, porque aqui está bugado, velho, tem que voltar né, fazer o que, bugou? Isso é legal o que aconteceu? O jogo está bugado para caralho, E aí 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 Não é o é o é o neo está diferente mano que eu todos bonecos tá É diferente. Os dois ficam mais velhos? É, tá, mas daquele jeito. Gringos, vamos fazer filme no Brasil. Olha a música. É música? É sempre... eu sei, por isso que eu mutei. Filetoi? 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 Amém. 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 É, guitarrista. Só guitarrista ele está aí. O quê? O quê? O quê? Lucas é de mágoa isso aí acaba não? não é 10 minutos não vai dar não, bota coisa de música não ele não tem que ir nesta porra O do... é que o... aquele cara que eu tenho medo de dar o... é, venido com o que eu não fazia no atilismo que a gente... ou que eu venho no atilismo... é... tipo o... Aquele aqui, a cada um de lágrimas nome? A cada um de lágrimas nome? Cadê você? Qual o nome daquela aldada do Lightest��... Audislav 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 Então os cara estava começando assim... É, estava tudo... Ah, ele estava destruindo a... E aí Eu vou fazer o caif Aí caimou o buraco da lha atrás Eu vou fazer o que vai E aí Deve deu um Ah não posso falar Pra mim Posso falar o que? Coisa lá do jogo Que? Quê? Olha a cara do maluco Cara é bem diferente velho Mas eu vou falar Quer me chamar? Não Vou botar um sossego hein Pra nem ser meu saco Nossa Vou pegar a Zorb 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 Apesar que eu achei Não sei se foi com um arco real Não É 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 O V é um outro carinha que tem aí, é um novo, é um que chama os animal, chama os bichos, os bichos das... Aí chega o Daniel, mostrou o animal. Não, é um negócio de vida, se você morrer isso aí te regenerar sua vida, é tipo uma vida. Olha quantas eu tô. Tô com 22. Mas acho que eu coloquei no modo que eu ia fazer com o cadastro de um outro modo de dificuldade, coloquei no modo que é pra quem tá começando esse jogo e tá muito difícil. Não, tá, tá coisa, tem bicho que enche o saco, só que... Não tem não, tem duas dificuldades, quem tá acostumado e humano e uma outra, dentro do quadro na outra, talvez eu coloco na outra, depois que eu zerar, fazer o que eu já comecei, não vou. Ah, mas eu não tenho muito tempo pra ficar, eu não tenho muito esse luxo não. Não tem, não, quando eu volto, gostava, né? Algumas assim, tipo, brilhante pro Street já fez a gente saber um monte de vez, o Scott pinga-se pra atinar, essas coisas. Claro, eu não tô por lá. Nossa, sabe o que isso aqui parece? Parece um... Não é? Aqui tem dois caminhos pro escuro. Ah não! Aqui tem dois caminhos. Ah, tá! Ah nao, podeatar um... Ah, tá! … Aqui tem dois caminhos, que são os homens! gehtiviada e os argentinhos vc com g Wort parach e snuggleada e os opcentes vc ungliados dos editores O que é isso que é mais difícil? Esse aí é o que tá aí coisando, mas é com gráfico de qual? Ah do play 1? Ah tá com gráfico do Dream, ah do Dream é um pouquinho mais bonito, é um pouquinho Eu acho que é igual ao do play 2 mais ou menos Ah isso aqui é melhor né Desculpa Dante, quando o Dêmon veio ao lado Ok, foi direto Não sei se o Dêmon vai ter assim não Quero ver onde que vai o outro caminho né Ainda bem que o Dream é muito bom Não Salvou né Deixa eu ver Agora qual o caminho que é velho, tá cheio de caminho essa porra Sabe o desenho animado quando você cai dentro do estômago de alguém? Não parece Nossa sim ó, bagulho gigantesco Ah tá Parece Tony Hawk Tá falando aqui Após lançar o postline, chame eu de volta segundo a bola Use a bugiranga de jato para escaras subidas e incremisos Quando maior que a escração existir mais você pode ficar pendurado Tem que ficar airborne se eu quiser cruzar Vamos dar um abraço Tem que ficar Demisar Asdenado Isso Está Somos É Clop Sabe Entretendo Certo Isso Você Veotto Certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou voltar lá. Porque vai que depois não dá pra voltar, né? Tchau, tchau. Não tem outro hotliner, ela só precisa dessa porra. Aqui tem um negócio, eu quero ir pra cá, porque aqui tem um... Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá, porque aqui tem um negócio, eu quero ir para cá. Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá. Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá, porque aqui tem um negócio, eu quero ir para cá. Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá, porque aqui tem um negócio, eu quero ir para cá. Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá, porque aqui tem um negócio, eu quero ir para cá. Aqui tem um negócio, eu quero ir para cá, porque eu quero ir para cá. E aí? E aí Para entender o que eu tenho que fazer aqui velho E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É meu pai amado Olha aí Como pula direito Um pouco A CIDADE NO BRASIL Que medo Isso aqui é Caramba ... ... ... ... E aí, caramba, é isso que é foda, velho, essa porra não ajuda, velho. É, tem que ser qualquer negócio mesmo, adianta com esse não. É, tem que ser qualquer coisa. O que é isso? A câmera também não ajuda em nada, vai tomar no cu a câmera horrorosa velho, porra mano, caramba Ah, meu deus do céu A câmera também não ajuda nada, vai ficar toda torta Ah, meu deus do céu Ah, meu deus do céu Ah, meu deus do céu A câmera horror, ó. Ai, meu Deus, não dá pra ver. A câmera não ajuda, velho. A câmera me atrapalha pra caramba. Dá pra ter que conseguir daqui a hora, velho, seu chat. Aí, ó, porcaria de jogo do caramba, vai. Porcaria de câmera, eu odeio que eu não juntei a câmera. A câmera é meio cagada esse jogo, querendo ou não, não adianta falar. Peguei, caramba. Tô foda, mano. Agora o problema não é mesmo. O problema é os fósseis. Fósseis. Ah, igual um ano. Vai, vai, vai. Não, eu tenho que tentar entender. Ah, igual um ano. Get in there. Come on. Come on. Come on. Hell yeah. Come on. Get in there. Get in there. Go, baby, go. Come on. 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 Hell yeah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?